O casal Meghan Markle e o príncipe Harry da Inglaterra está esperando seu segundo filho. Nesta segunda-feira, a notícia estampou as principais capas de jornais do país. De acordo com um comunicado, o duque e a duquesa de Sussex, pais de arte de apenas um ano, estão loucos de alegria por esperar o segundo filho. Um porta-voz do Palácio de Buckingham disse que a rainha Elizabeth II e o príncipe Philip, a voz de Harry, seu pai Charles e toda a família real enviaram seus melhores desejos de felicidade. O casal deixou seus deveres reais em março do ano passado e desde então mora na Califórnia. A notícia da gravidez vem logo após um recente caso vencido por Meghan contra um tabloide britânico na justiça. Ela processou o grupo Associated Newspapers por invasão de privacidade depois de publicar uma carta endereçada a seu pai. O príncipe Harry, sexto na ordem de sucessão à coroa britânica, denunciou repetidamente a pressão da mídia sobre a esposa. Os dois citaram essa pressão como principal motivo para sua chocante saída da família real.